Fala, fala galera do Bocão News, você que está aí assistindo a WebTV, a gente traz hoje aqui Dan Valente para falar de música e para fazer música, converse com o Dan hoje e com o nosso amigo ali Rafa no violão para fazer um sonzinho aqui e falar das novidades, Dan. Eu sei que tem alguns eventos já previstos, tem no Zen e tem um que é segredo, que no meio da entrevista a gente vai falar lá para o dia 15, não é isso? Vamos falar de todas as novidades, prazer estar aqui no Bocão News. Seja bem-vindo. Obrigado, primeira vez aqui, com certeza muitas outras virão. Então, novidades hoje, então a entrevista vai ser quente, Rafa, pode perguntar que a gente responde. Vai ser quente, mas vamos começar falando de música. Que história é essa de que não fica com ex? Me conte isso aí. Essa é sempre a polêmica que pergunta, eu não fico com ex de jeito nenhum. A música, inclusive, é a composição de Rafa aqui, que está aqui no violão, de Rafa Pinho também, um amigo nosso. E essa música é polêmica no nosso show, porque a gente fica brincando, né? Porque tem muita gente que fica com ex de fato, mas a gente não fica com ex nunca. A gente acha que figurinha repetida não completa algo, então não presta, não vale a pena. Mas vem cá, essa música é a que vocês estão trabalhando atualmente. Como é que está sendo a receptividade do público com ela? Maravilhosa, porque eu acho que o público se identifica com a linguagem do povo, né? O que a galera vive. Então, essa coisa de não ficar com eles é a coisa mais comum do mundo. Tem tanta gente que se arrepende de ficar com alguém. Muita gente deve se identificar, né? Com certeza. No show sempre tem as meninas, gravam o Snapchat e tal. Eu fico brincando que é para dar indireta para o ex, o ex que maltratou ela, para dar indireta. E elas vão e gravam sempre o som lá com a gente, então é ótimo. A receptividade está maravilhosa. Agora, Dan, quanto tempo de carreira já? De carreira total, eu tenho uns 8, 9 anos, mas de bazinho, projetos meus paralelos e tal. Mas com esse projeto, Dan Valente, foi algo mais profissional, a gente tem dois anos e pouco, dois anos e meio. Na correria aí. E esse evento do Zen aos sábados, é semanal? Como é que funciona isso? A galera quer curtir seu som? Isso, a gente faz semanal lá no Zen, no sábado top, no Zen, sempre lotado. Então, toda vez que eu falo desse sábado top, eu digo, gente, cheguem cedo, porque está tendo fila e a galera está reclamando da fila. Então, por favor, cheguem cedo. E graças a Deus, projeto semanal, que é algo muito difícil em Salvador, mas assim, está de vento em poupa, como diz a galera. Está bom demais e energia maravilhosa. Agora, quem está em casa, que não conhece o seu trabalho, que tem vontade de conhecer, se for ao Zen, o que é que ele vai escutar? O que é que tem no seu repertório? Ah, tem muita música de muita gente, tem muito Safadão, tem muito Jorge Matheus, que eu sou fã. Tem do romântico ao agitado. A gente gosta muito de dançar. Eu que sou um cara que curto muito dançar, do calor do povo. Estava conversando com o Rafa no carro, vindo para cá. Eu gosto do calor do povo, de dançar, de curtir com o público. Então, a gente coloca muita dança, curte muito. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de ficar falando de música, vamos mostrar um pouquinho o que é que vocês fazem. Vamos nessa de trabalho mesmo, uma polêmica. Não fico com o ex, vem. Eu não fico com o ex, não quero fazer flashback, foi só uma vez. Não vou voltar pra você, vê se esquece o meu telefone e para de encher. Já teve a sua chance, que pena não aproveitou. O miludio me traiu, não merece o meu amor. Não merece não. O homem pude me enganar, amei a pessoa errada. Com certeza você foi minha pior namorada. E manda um snap pra ele assim. Agora tá ligando dizendo o que quer me ver. Eu não fico com o ex, não quero fazer flashback, foi só uma vez. Eu não vou voltar pra você, vê se esquece o meu telefone e para de encher. E a parte que eu mais gosto é assim, assim ó. O teu beijo não me satisfaz, seu amor não quero mais. O Michael Jackson é quem anda para trás. E sei que entre nós tá terminado, nosso amor foi enterrado. Terapia é que cuida do passado. Solta a voz, vem, vem, vem. E eu não fico com o ex, não quero fazer flashback, foi só uma vez. Não vou voltar pra você, vê se esquece o meu telefone e para de encher. Hashtag não fico com o ex. E é uma música romântica, mas que tem toda uma levada, né? Quem vai pro show dança também. Dança muito. Não é aquele show paradão. É, com certeza. Tem o romantismo, mas tem a dança agarradinha. Eu gosto muito de falar que a gente brinca um pouco com o romântico. A gente cria situações que são tristes, a gente brinca e leva com algo alegre. A gente tem outras músicas daí também que a gente vai fazer aqui, que a galera vai sentir como é. Então a agitação do show é essa, a gente curte muito essa troca de energia. Da Bahia, o que é que vocês curtem e o que é que vocês levam para o repertório de vocês? Da Bahia, eu ouço muito axé ainda. Eu sou um axézeiro, como todo bom baiano. Então a gente ouve muito o axé e o sertanejo nos abriu o leque de a gente conseguir usar um pouco do axé, um pouco do pagode também, que eu curto muito. E colocar uma linha assim no sertanejo, um pouco dessa linha do pagode e do axé no sertanejo. Então a gente tem que colocar uma nossa pitada, né? O nosso tempero baiano tem que estar na música sertanejo. A mistura então sempre rola? Sempre rola, tem que rolar. Agora, eu não lembro a música, ele me falou, um amigo meu chamado Júnior, disse que foi um show de vocês e que ficou admirado com a interpretação de vocês numa música de Jorge Matheus, eu não lembro qual. Também não sei se vocês tocam mais de uma de Jorge Matheus. E vocês trazem essas duplas de fora também para o repertório de vocês? Com certeza. Eu sou um grande fã assumido de Jorge Matheus. Os caras são bons. Principalmente na voz de Jorge. Foi um dos caras que me ajudou, que me fez eu entrar no sertanejo, porque eu não achava que o meu timbre combinava com o sertanejo da época, porque é um timbre um pouco mais agudo, Zezé, Chitãozinho, Chororó. Então eu não achava que se encaixava tanto. Quando eu ouvi Jorge cantando, eu falei, velho, o timbre dele é bonito, é grave, então eu me identifico. Então a gente, claro, traz essas coisas que eu me identifico para o show, que acho que é algo que passa a verdade para o público. Então a gente faz muito Jorge Matheus, Matheus do Cauã, algumas músicas assim. Tem alguma que você lembre que você possa cantar assim? Sosseguei, sosseguei uma música que a gente faz, Jorge Matheus. Vem. E tô virado já tem uns três dias E tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E dessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Vamos falar de agenda agora Vamos nessa São João chegando aí São João, o forró se mistura muito com o sertanejo É uma época que propicia principalmente pra você mostrar o trabalho Do sertanejo da Bahia e claro de todo o Brasil O que é que vocês prometem aí pra esse São João? Já no mês de maio, né, a gente já começa a se aquecer tudo Então nós temos muitos shows aí no mês de maio Temos ensaios semanais no Zen Ensaios semanais no Zen Além dos ensaios semanais no Zen A gente tem uma agenda aí de 19 a 20 shows no mês de maio Bastante Temos shows em Pernambuco A gente foi tocar três vezes em Petrolina Uma vez em Afrânio, que é o interior de Pernambuco Temos um evento que a gente foi fazer com o Zezé de Camargo Luciano No Grand Hotel Estela Mares Quando é? Eu tenho uma honra dia 28 de maio Eu tenho a honra de tocar com esses caras que eu comecei a ouvir Eu comecei a pensar em cantar Foi ouvindo o Zezé, o Leandro Leonardo E imaginou algum dia na vida assim cantar? Não, não imaginava Quando eu recebi a notícia foi uma honra Meu pai se arrepiou Pensou muito na minha história Quando eu era pequeno, tinha três anos de idade Cantava com a mão no coração Cantando é o amor Então ele se emocionou muito Então esse show vai ser especial pra gente Um outro show que a gente vai fazer em Afrânio Também em Pernambuco Com o Dorival Dantas Que pra mim é um poeta Também na música do forró Então tem muita coisa em maio Graças a Deus, muitos shows E já... Só pode ver nas redes sociais também Quem quiser acompanhar a gente Tem lá a nossa agenda Que a gente vai lançar Arroba DanValenteOficial no Instagram O nosso Facebook é DanValente E o site www.danvalente.com.br E aproveitando Vou lançar meu Snap Que agora virou moda Tá na moda, eu fiz também Virou moda, rapaz DanValente1 Quem quiser me seguir também Então pronto Nas redes sociais Você que tá em casa aí Pode conferir tudo Da agenda E fotos, vídeos de DanValente E essa novidade Que é dia 15 agora Um evento no Clube Espanhol Ali em Ondina Isso, em primeira mão Aqui, Rafa Volcão News Teremos o evento dia 15 No Espanhol Que teremos grandes convidados Aguardem os convidados aí E vai ser uma festa muito diferente Diferente, completamente diferente Do que vocês imaginam Já viram nos nossos shows Então é algo especial É mais pra mostrar Nosso trabalho mesmo A gente vai ter bastante tempo de show Vai conseguir cantar Tudo que a gente gosta de cantar pro público E um convidado especial São três dessa vez Três? São três Não pode dizer ainda Só posso dizer uma confirmação Diga aí Que meus parceiros da 12 me dias Já estão confirmados Nem com cena lá a galera Nem com cena Toda a galera Todos os meus amigos lá E tem mais outras duas aí Que vamos bater o martelo E com certeza a galera vai curtir muito Em primeira mão aqui No Bocão News Em primeira mão Vamos de mais música? Vamos Essa aqui a gente gravou Com meu parceiro do Val Lelis Como disse A gente gosta de brincar Com romantismo São João Vocês continuam trabalhando anterior Ou... Continuamos com Não fico um ex Mas essa aqui A gente gravou com o Duval Ele que pediu Ouviu a música A gente gravou no estúdio dele Do Groove Ele falou Posso gravar a música com você? Claro Seria uma honra E a música é mais ou menos assim Vamos lá Oh... Por favor Oh... 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 Me desculpa, tava errada, vou contar um segredinho No meu WhatsApp tinha os nomes bloqueados Todas querendo curtir com o papai aqui do lado Já fui desbloqueei, agora tô bem demais Tem mais de dez falando tudo, correndo atrás E aí? Oh, dá um gritinho aí que já foi corno, por favor Oh, dá um gritinho aí que comeu água e se vingou Oh, dá um gritinho aí que já foi corno, por favor Oh, dá um gritinho aí que comeu água e se vingou Aí o sertaneio de sofrência Essa aí é a brincadeira, é quase um forró que a gente fez E foi engraçado que o Duval pediu pra gravar E quando ele gravou ficou perfeito, encaixou E Duval é uma figura, né? Figura, porque ele é engraçado Quando ele ouviu uma música Irreverente Irreverente Quando ele ouviu uma música, ele falou, posso gravar Claro Mas foi uma honra A gente gravou, fez um webclipe com ele Gravando no estúdio E foi sensacional Foi uma honra também cantar com o Duval Massa Dan, foi um prazer receber você, Rafa Aqui também no estúdio do Bocão News Da Web TV Queria que você deixasse aí mais uma vez o contato de vocês E se tiver mais alguma novidade que você queira passar Para os nossos espectadores aí, é só falar Prazer nosso, Rafa Obrigado pelo convite Estaremos aqui sempre que chamar E novidade, eu vou dizer Breve estamos lançando o clipe De Não Fico Com Ex Que a galera estava pedindo Estamos lançando aí Antes do São João O clipe de Não Fico Com Ex Agora no comecinho de maio E pra, se quiser seguir a gente Tem o Arroba Dan Valente Oficial Nosso Facebook Dan Valente Nosso site Então, se quiser ver nossa agenda Tenha tudo lá Pra nos acompanhar E breve tem muitas outras novidades Aguarde os convidados do nosso show lá no espanhol Que tem coisa boa E sábado agora no Zen Sábado agora no Zen Todo mundo convidado A partir de que horas? A partir das 10 horas E cheguem cedo que vai estar cheio Sempre fila, por favor Bacana então Muito obrigado Agradeço aí a presença de vocês E vamos terminar de música, né? Vamos nessa? A nossa de trabalho A polêmica Não Fico Com Ex, vai Eu não fico com ex Não quero fazer flashback Foi só uma vez Não vou voltar pra você Vê se esquece o meu telefone E para de encher Eu não fico com ex Não quero fazer flashback Foi só uma vez Só uma vez, amor Só uma vez Não vou voltar pra você Vê se esquece o meu telefone E para de encher Não fico com ex E para de encher Tchau, tchau.